Edmur, a região tem muito que avançar, principalmente na questão da desigualdade social. E nós vemos que a habitação é um dos pontos mais precários e que merece mais atenção. Quais as soluções, você acredita, que seriam para melhorar essa situação aqui da nossa região, da Baixada Santista? A habitação, claro, que é um direito fundamental. O governo do estado de São Paulo, por intermédio da CDHU, investe cerca de 1% do ICMS, e todo ano isso é votado no parlamento paulista, de tal maneira que essa política habitacional seja, de fato, transformadora no estado de São Paulo. O que nós temos algumas dificuldades aqui na Baixada Santista está associado à questão dos terrenos. Se nós não tivermos terrenos que, naturalmente, possam ser desapropriados pelo estado para a construção de habitações, portanto, mais populares, que as pessoas tenham acesso com rapidez, se isso não tiver esse espírito de parceria, junto com as prefeituras, aí, claro, que o estado acaba tendo mais dificuldades. Tivemos uma experiência altamente positiva aqui na Baixada Santista, notadamente no município de Cubatão, mas foi um programa que acabou se estendendo para a região como um todo, que foi o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. foi considerado pelo BID como o maior programa de recuperação ambiental do mundo. Então, isso ganhou até notoriedade fora do país. Foram removidas cerca de 5 mil famílias das cotas da antiga Anchieta, da rodovia Anchieta. Portanto, essa é uma experiência bem-sucedida, que a gente pretende, naturalmente, dar sequência a essa experiência em todo o litoral sul e também em todo o litoral norte do estado de São Paulo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto